tão agradável assim. Teve um encontro na Bahia de radiologia. Oi, Miguel, perdi seu som. Começou a gravar. É porque entrou em gravação, é. Bom, de qualquer jeito, estamos na hora, vamos começar então, que o assunto de hoje é um pouquinho longo. Eu combinei, então, de discutir o papel da imagem no estudo das bronquiectasias. Bronquiectasias é um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, pneumologistas, radiologistas, porque é uma coisa muito frequente. A gente vê muito, muito bronquiectasia e eu acho que a gente precisa organizar um pouco essa ideia. Então, por isso que eu pensei em montar isso. A definição de bronquiectasias é o seguinte, são dilatações permanentes e irreversíveis das vias aéreas. Esse irreversível é importante, eu vou mostrar adiante, porque algumas condições são reversíveis e aí a gente não vai enquadrar como bronquiectasias. Esse esquema do Netter aqui é um esquema muito interessante para mostrar isso, para dar uma visão global do que são bronquiectasias. São essas dilatações de vários tipos diferentes que eu vou discutir adiante dos, das vias aéreas. Ponto. Isso são bronquiectasias. Eu estou mostrando aqui a vocês, para começar, dois artigos, um que saiu no jornal de Pneuma há uns três anos atrás, que eu acho que é bastante interessante, que é um consenso brasileiro sobre bronquiectasias não fibrocísticas. Por conta de conduta, de abordagem, vários autores dividem, tem várias classificações de bronquiectasias, mas essa é uma que está sendo muito usada. Bronquiectasias relacionadas à fibrose cística e bronquiectasias não fibrocísticas. Porque a abordagem, o tratamento, a coisa, é bastante diferente entre as duas condições. Esse artigo aqui, eu estou mostrando para vocês, saiu uns sete anos atrás, é um artigo muito bom, que saiu no Radiográficas, que nos interessa muito aos radiologistas, sobre mecanismos, sobre doenças comuns ou incomuns, cursando com bronquiectasias. É um artigo que merece muito ser lido. Então, eu dei esse realce aqui, especialmente para os residentes de radiologia, vale a pena buscar esse artigo. As causas são muito variadas. Condições congênitas, condições adquiridas, bronquiectasias relacionadas à infecção, que talvez seja, assim, a forma mais comum que a gente vê as bronquiectasias relacionadas à infecção, mas uma gama muito grande de possibilidades. Clinicamente, a clínica das bronquiectasias é muito variada, mas três coisas chamam muito a atenção para isso. tosse produtiva crônica. Doente tosse com produção de escarro, de muco e por longo tempo. Esses doentes têm uma tendência muito grande a fazer infecções de repetição e, eventualmente, sangramento. Então, esses três sintomas aqui, esses três sinais, eles são muito importantes nas bronquiectasias. Em termos de imagem, uma classificação muito usada é essa aqui, os tipos de bronquiectasias. Morfologicamente, elas podem ser cilíndricas, também chamadas tubulares, podem ser varicosas e podem ser císticas, também chamadas de saculares. E é isso aqui. A cilíndrica ou tubular, você tem a dilatação do brônquio, mas mantendo mais ou menos o calibre. Ele realmente faz um cilindro. A varicosa, você tem essa dilatação, mas com áreas de estreitamento e áreas de dilatação. Então, seria comparável, vamos dizer, a um colar de contas. E a cística ou sacular é essa que faz várias imagens arredondadas e muitas vezes vão simular até cistos. Então, comparável a um cacho de uvas. Então, isso aqui, eu acho que, eu achei legal colocar isso aqui, fazer isso aqui, para ficar mais fácil da gente memorizar. Aqui, um exemplo melhor até do que o anterior, da bronquiectasia varicosa. Então, formando esses vários, das várias nodulações ao longo do brônquio dilatado, comparável a um colar de contas. E aqui, o tipo cístico. Então, essas são os tipos morfológicos que a gente vai encontrar. Os achados de imagem, o achado básico, obviamente, é a dilatação bronca. Ponto. Mas tem outras coisas que vão chamar a atenção. primeiro, perda do afilamento brônquico usual. O brônquio vai reduzindo de calibre enquanto ele está indo para a periferia. Então, quando ele perde esse afilamento normal, chama atenção para isso. Outra coisa é ver brônquios a menos de um centímetro da superfície pleural. Normalmente, a gente não vê brônquios naquela porção, naquela faixa periférica de um centímetro. Quando eles estão evidentes, provavelmente estão dilatados. Esses brônquios dilatados podem sofrer acúmulo de muco e fazer impactação mucoide. Acúmulo de muco dentro do brônquio. E esse comprometimento da via aérea, que chega também nas porções distais, pode fazer aquele padrão que a gente já discutiu bastante aqui de atenuação em mosaico. Mostrei para vocês que a atenuação em mosaico pode ser de origem parenquimatosa, de origem vascular e aqui a atenuação em mosaico é de origem brônquica. Então, vamos ver algumas imagens ainda nessa fase da aula sem compromisso com etiologia. A simples detecção. Isso aqui, por exemplo, era um homem de 45 anos, tinha várias internações por infecções respiratórias de repetição. E aqui a gente vê então esses brônquios dilatados fazendo essas bronquiectasias. Eventualmente a gente vai ter como aqui níveis dentro das bronquiectasias, níveis líquidos. Quando eu encontro aqui também a mesma coisa, olha, essa aqui vazia e essa aqui tem um nível. Um nível até que por pressão do líquido, por forças de pressão, muitas vezes ele não é reto. Ele faz esse nível um pouco curvo, como a gente está vendo aqui. E quando eu vejo nível dentro da bronquiectasia, eu sei que tem líquido, isso pode ser pus, isso pode ser sangue ou isso pode ser mu. Então, são os três conteúdos que eu espero encontrar em bronquiectasias ocupadas. Aqui as reconstruções, mostrando esse aspecto. Você vê que são bronquiectasias difusas e com uma distribuição muito irregular. Áreas de parênquima bastante normal e áreas muito comprometidas. Aqui, outra vez, um cacho de bronquiectasias, bronquiectasias císticas. E aqui, uma primeira coisa a ser discutida. Aqui, uma bronquiectasia varicosa. Vejam, lembrando essa diferença. E aqui, uma imagem nodular. Quando eu tenho uma imagem nodular, eu tenho que tomar muito cuidado e ver isso nas reconstruções, porque isso pode ser ou uma bronquiectasia cheia, mas pode ser um nódulo também que apareceu aí que não tem nenhuma relação com as bronquiectasias. Então, cuidado com uma imagem desse tipo para a gente não interpretar de uma forma assodada como sendo uma bronquiectasia cheia. E a mesma coisa, olha, estou mostrando vários casos para a gente fixar bem as possíveis imagens. Está vendo? Bronquiectasia cística, aqui uma bronquiectasia varicosa. Aqui a mesma coisa, um homem de 56 anos tosse, febre, dispineia com várias bronquiectasias varicosas. E olha como é que ficou bonito essa reconstrução mostrando essas bronquiectasias quase que uma não é uma reconstrução tridimensional mas quase que uma montagem tridimensional. E esse padrão vai se repetir homem de 44 anos com múltiplas internações por infecção pulmonar. radiologista tem obrigação de fazer o diagnóstico aqui de bronquiectasias mostrando de novo aquele aspecto de algumas delas com níveis líquidos com conteúdo que eu não sei qual é que pode ser sangue pode ser muco e pode ser exudato inflamatório. E aqui o aspecto dessa perda do afilamento isso aqui é uma bronquiectasia tubular veja não tem aquelas dilatações e reduções de volume mas tem uma dilatação que se mantém e veja que aqui até aumenta o calibre então você tem uma perda do afilamento normal então esse é um aspecto também de bronquiectasia ele não tem aquele afunilamento progressivo que a gente espera quando acompanha um bronquio do centro para a periferia que é a mesma coisa olha você tem olha o calibre dessa porção mais medial do bronquio e olha como é que ele vem era para estar se afilando chega aqui vai se dilatando então isso aqui são bronquiectasias então a gente acostumar a fazer esse diagnóstico a outra coisa que você pode ter nesses casos é espessamento das paredes bronquicas e aqui tem um bom exemplo está vendo você tem olha o calibre do bronquio aqui olha quando chega aqui como é que dilata muito e as paredes bastante espessadas então esse é o aspecto de uma bronquiectasia tubular provavelmente com processo inflamatório em torno dela e aqui uma peça só para a gente ver como é que isso se expressa macroscopicamente você tem os bronquios aqui bronquio dilatado algumas áreas um pouquinho mais estreitas outras mais dilatadas mas esse essa dilatação de todos os bronquios caracterizando então macroscopicamente a coisa aqui de novo o espessamento olha como é que às vezes a gente já vai ficando com um pouquinho mais de dúvida mas vejam esse bronquio aqui definitivamente é um bronquio completamente anormal olha o calibre dele nessa porção mais central e o calibre que chegou aqui e a gente vê espessamento de parede olha vários bronquios inclusive menores com paredes muito espessadas quando eu tenho esse espessamento de parede na maioria das vezes eu tenho ou edema ou até fibrose relacionado a isso mas tem um espessamento da parede aqui uma outra coisa que é interessante chamar a atenção de vocês é que existe uma relação normal entre o bronquio e a artéria que está acompanhando então essa relação de calibre normalmente é de um para um aqui o bronquio e aqui a artéria vejam que o calibre da artéria é muito semelhante ao calibre do bronquio aqui a gente já tem uma outra coisa que é chamada de sinal do anel de cinete que é quando você tem o bronquio dilatado e aqui você tem a artéria olha que o calibre da artéria é muito menor do que o calibre do bronquio então isso é um sinal de bronquiectasia aqui eu vou mostrar isso melhor ainda olha a artéria porque pegou bem de topo a artéria e o bronquio olha o calibre muito maior e é comparado a um anel um anel que tem a pedra então olha o calibre do bronquio muito maior e o calibre da artéria muito menor então isso é um sinal de dilatação brônquica num corte axial e aqui a gente vê um cacho de bronquiectasias com muito conteúdo no interior então você tem plugues brônquicos olha aqui a mesma coisa isso aqui é um bronquio dilatado cheio de alguma coisa muitas vezes isso é muco mas eventualmente isso é sangue ou isso é puxa então eu não tenho como olhando esse exame afirmar que seja uma coisa ou outra mas aqui o aspecto aqui sim na peça o aspecto do muco dentro do bronquio está vendo um bronquio muito dilatado aqui a mesma coisa e cheio desse material mucoide que a gente está vendo aqui então isso é uma bronquiectasia com muco no interior acho sempre legal comparar com a patologia que fica mais fácil da gente memorizar ou visualizar e aqui uma lâmina mostrando isso aqui é o epitélio do bronquio parede do bronquio e isso aqui é o muco no interior então é o que a gente vê nas lâminas aqui outra de novo um homem de 67 anos ele tinha uma história de bronquiectasias desde a infância e ele começou a piorar da dispineia fazer hipóxia fez esse exame e a gente vê então a quantidade de bronquiectasias que ele tem especialmente aqui nos lobos inferiores mas também em porções superiores e vários deles cheios de ocupados com esse conteúdo e olha nessa reconstrução aqui como é que ficou legal a gente vendo os bronquios ali dilatados com esse conteúdo e as artérias passando adjacentes então o aspecto dessas bronquiectasias a outra coisa que eu falei que a gente pode ter é o padrão de atenuação em mosaico eu chamei atenção no início e falo de novo a gente já fez uma aula sobre isso depois numa outra sessão voltou a discutir o assunto que esse padrão de atenuação em mosaico é quando a gente vê densidades diferentes no parênquimo olha isso aqui é uma área mais densa isso aqui áreas menos densas então isso pode ser de origem parênquimatosa isso pode ser de origem vascular e aqui a gente sabe que é de origem brônquica porque a gente está vendo doença brônquica generalizada bronquiectasias generalizadas então na verdade as áreas de menor densidade são áreas de aprisionamento aéreo é um fenômeno esperado nessas porções distais de bronquiectasias assim como uma outra coisa não está não está esse exemplo se aparecer em outro eu vou mostrar mas me ocorreu e que foi chamado atenção eu acho que merece ser chamado é que muitas vezes a gente tem bronquiectasias e tem lá nas porções distais árvore embrotamento e eu vejo com muita frequência laudos radiológicos chamando aquilo tem árvore embrotamento deve ter tuberculose associada pelo amor de Deus não façam isso árvore embrotamento é um achado frequente nesses pacientes que tem bronquiectasia que eles vão ter comprometimento também da árvore distal e vão fazer árvore embrotamento então não vamos incorrer nesse erro de chamar atenção para tuberculose apenas pelo fato de ter árvore embrotamento num paciente com bronquiectasias aqui outro exemplo de uma bronquiectasia de um cacho de bronquiectasias localizado pulmão completamente normal pulmão direito pulmão esquerdo as porções superiores lobo superior normal lobo inferior muito reduzido de volume e todo ocupado por bronquiectasias aqui se a gente tivesse o raio x de tórax ia dar aquele sinal dos quadros que corresponde a uma telectasia do lobo inferior não a telectasia totalmente porque tem as bronquiectasias mas está muito reduzido de volume compara com o lobo superior então isso são bronquiectasias císticas localizadas aqui uma peça não é do mesmo paciente mas eu acho que ficou bem interessante para mostrar para vocês o achado patológico parem que uma pulmonar normal aqui e aqui esse lobo todo ocupado por bronquiectasias e reduzido de volume então esse aspecto aqui a correspondência na patologia aqui a mesma coisa outro cacho de bronquiectasias pegando só essa porção posterior do pulmão e aqui a peça mostrando esse aspecto que é o que corresponde aquilo a gente vai discutir adiante vai fazer parte dessa discussão as causas de causas de bronquiectasias focais causas de bronquiectasias difusas predominando em campos superiores em campos inferiores então isso vai ser a sequência mas primeiro eu quero apresentar bem a vocês todos esses aspectos de bronquiectasias e aqui uma peça mostrando aquele padrão algumas imagens císticas outras varicosas mas o padrão na peça das bronquiectasias e aqui uma coisa que eu acho que deve chamar atenção do radiologista para ele não incorrer nesse tipo de erro vejam a gente tem aqui nessas duas bases várias imagens císticas muito semelhantes a outras que eu mostrei tá então mas a gente já viu também imagens císticas desse tipo predominando nas bases e na região periférica correspondendo a favelamento né e aí a gente olha para isso aqui será que é bronquiectasia ou será que é favelamento é uma dúvida que cabe e é uma dúvida que vai ser muito a melhor forma de tirar essa dúvida são reconstruções fazer reconstruções para estudar isso a gente já tem aqui algumas pistas tá quais são olha só eu mostrei para vocês sempre para violamento que ele é basicamente subpleural e olha como é que você tem muito parênquima subpleural aqui preservado isso já me faz pensar que não seja favelamento né e olha aqui na frente outras imagens císticas dessas afastadas né com parênquima subpleural normal então isso já é uma boa pista para eu imaginar isso não seja favelamento mas vamos ver a reconstrução olha que bonito né na reconstrução eu vejo que aquilo são bronquios dilatados né e fico seguro de afirmar que são bronquiectasias bronquiolectasias de tração e não é é favelamento que implica em abordagens completamente diferentes tá aqui a mesma coisa tá observem que esse paciente tem esse aspecto aqui talvez até mais difícil né porque elas são tem muita lesão sobre pleural mesmo né isso aqui é bronquiectasia ou é favelamento né então a suspeita aqui caberia muito bem discutir favelamento olha quando faz essa reconstrução como é que a gente vê que na verdade não é favelamento e sim são bronquiolectasias tá contração com fibrose né na região e não é é é é favelamento completamente diferente tá e aí vocês vão me dizer mas pô mas é só fazer a reconstrução não aqui o radiologista tem que ser muito caprichoso pra tentar fazer as reconstruções seguindo o sentido do bronquio isso aqui não é nem coronal nem sagital isso aqui tem oblíqua tá então não imaginem que o técnico vai fazer isso e vai ser resolvido não vai mesmo entendeu aqui depende de um capricho especial do radiologista pra obter uma imagem com essa qualidade e que tira a dúvida completamente né aqui a mesma coisa olhem a dificuldade aqui né e olhem essa reconstrução que conseguiu pegar exatamente o sentido dos bronquios né mostrando os bronquios dilatados naquela região né então esse é um detalhe é fácil não muitas vezes não é fácil esse artigo aqui foi um artigo muito interessante publicado há uns 10 anos atrás onde foi 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 convidado um grupo super importante de radiologistas torácicos do mundo inteiro né pessoal lá da da Ásia do Japão da da Coreia Sormiller o o Franquete da Espanha Martins a Amy Jardin da França um grupo assim muito qualificado e eles fizeram o seguinte pegaram 80 imagens axiais tá de tomografia e para fazer o diagnóstico diferencial dessas condições faviolamento enfisema paraceptal e bronquiectasias de tração tá vendo isso aqui evidentemente é enfisema né isso aqui é faviolamento aqui já há dúvidas né mas foram avaliadas essas imagens por esse grupo extremamente qualificado de radiologísticas torácicos tá e a concordância foi muito baixa tá concordância foi moderada né e teve uma discordância de praticamente 30% dos casos então se um grupo desses já tem esse grau de discordância imagina entre pessoas menos experientes ou ou não especializadas em radiologia torácica isso não é fácil e isso depende de um cuidado muito grande isso aqui foram cortes axiais né nessas reconstruções feitas de forma feitas com muita qualidade certamente essa discordância ia cair muito uma outra coisa que eu queria chamar atenção de vocês é que a gente é ouve falar às vezes que ah não para diagnóstico diferencial das causas de bronquiectasia né a a ins e expiração acaba sendo um fator de definição tá não é verdade sabe muitas vezes você na expiração tem o colapso completo das bronquiectasias olha aqui inspiração é um paciente com fibrose cística inspiração elas cheias expiração esvaziou mas isso fica na dependência de uma série de fatores por exemplo algumas algumas doenças tem fragilidade da cartilagem tá das paredes do bronquio então ele colaba mais fácil mas tem que imaginar que esses pacientes fazem com frequência né infecções de repetição e aquela parede acaba fibrosando acaba tendo comprometimento secundário pelas infecções então já não vai colabar mesmo sendo de origem congênita por fragilidade do bronquio então o valor que a gente dá na prática isso pra diagnóstico diferencial é muito pequeno eu gostaria até de não ter citado ins e expiração mas como eu vejo várias vezes colegas questionarem isso acho importante dar a minha opinião aqui a mesma coisa olha isso aqui nesse caso aqui colabou completamente nesse caso aqui a ins e expiração praticamente não houve colapso nenhum né então coisa e a outra coisa talvez mais importante um cuidado que a gente tem que ter é frente a processos agudos especialmente localizados tomar muito cuidado pra falar em bronquiectasia isso aqui por exemplo foi um paciente que teve um corpo estranho tá tá aqui dentro do bronquio né e fez esse comprometimento distal a obstrução com infecção tá e a gente tem bronquios dilatados aqui de permeio a gente olha pra isso aqui é muito comum que o radiologista olhe pra isso aqui e diga que é uma bronquiectasia tem uma imagem do corpo estranho papapá com opacidades no parênquimo e bronquiectasias olha foi retirado com bronquoscopia dois meses depois cadê a bronquiectasia o bronquio voltou ao normal tá então isso não era uma bronquiectasia isso foi uma dilatação transitória então vocês vão encontrar em alguns trabalhos chamando de bronquiectasia reversível eu acho que não é um termo adequado né vão ver chamar de pseudo bronquiectasias tá mas isso foge dessa definição eu acho que a melhor forma de descrever isso aqui é corpo estranho assim assim ou imagem falha de esmento no bronco papapá e com dilatação bronquica na hora que você diz dilatação bronquica você não está se comprometendo que é irreversível como aconteceu no caso né então isso aqui pra mim é uma dilatação bronquica e não uma bronquiectasia aqui a mesma coisa olha isso aqui é uma mulher de 64 anos tinha feito uma infecção respiratória tinha esses esse comprometimento parenquimatoso aqui e bronquio dilatado né ah é uma bronquiectasia a gente com frequência descreve isso tem umas opacidades assim assim com bronquiectasia de permeio dez meses depois completamente normal então frente a esse processo agudo especialmente localizado tá cuidado com essa terminologia escreva dilatação bronquica que não vão errar outra coisa é o papel eu tô falando muito de tomografia mas o papel da radiografia de tórax muitas vezes fica difícil é claro a gente fala isso há quatro anos né que a sensibilidade da tomografia é muito maior do que da radiografia mas muitas vezes os pacientes vão fazer inicialmente uma radiografia de tórax e a gente já pode suspeitar de bronquiectasias quando vê imagens desse tipo observem aqui existe existe uma infiltração predominando nos lobos superiores mas existe aqui uma imagem de duas linhas paralelas formando como se fosse um trilho né aí vocês vão encontrar na literatura o pessoal chamando trilho de trem trilho de bonde aí vem um maluco trilho de metrô trilho de não sei o que cada um gosta de botar um nome diferente mas é uma imagem trilho né coisa então isso aqui já é uma imagem muito suspeita de bronquiectasia ampli aqui pra vocês verem melhor não só aqui como aqui também tem ó então aqui a gente já suspeita de bronquiectasia de permeio aqui a gente vê um paciente com fibrose cística de 43 anos e tem esse aspecto aqui né dos trilhos também mesma coisa isso aqui já é muito 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 suspeito de bronquiectasia aqui um paciente com com síndrome de cartagem né tem citos inversos tá vendo coração pra direita o estômago à direita né e aqui a gente tem essas áreas aqui que correspondem a bronquiectasia cheias de alguma coisa tá então isso aqui não é vascularização normal de lobos inferiores isso aqui são brônquios cheios quando são bronquiectasia císticas císticas tá muito mais fácil esse aqui por exemplo não tem dúvida né a gente tem bilateralmente várias imagens císticas com níveis líquidos como eu já chamei atenção anteriormente então isso aqui são bronquiectasias predominando nas metades inferiores aqui a gente tem a mesma coisa olha tem imagens císticas várias imagens císticas e tem aquele aspecto ali né de brônquios cheios nos lobos superiores fazendo um aspecto que eu vou mostrar pra vocês adiante que a gente chama também de dedos de luva é como se tivessem dedos imagens digitiformes nessa região superior aqui a mesma coisa uma imagem extremamente clássica de bronquiectasias tá vendo bronquiectasias pegando especialmente as metades inferiores dos pulmões bronquiectasias císticas algumas delas com níveis líquidos aqui uma situação mais difícil né é em termos de 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 causa porque tá pegando só um pulmão né a gente tem na verdade um pulmão praticamente destruído né cheio de imagens císticas de permeio né enquanto que o outro pulmão basicamente pelo menos maior parte dele normal né então bronquiectasias unilaterais pegando todo o pulmão aqui pegando só a metade inferior desse pulmão eu gosto de botar imagens a mais que depois quem for rever a aula quem for coisa pode ir namorando essas imagens e acostumando a ver né e aqui a correspondência com a tomografia né essas bronquiectasias e a tomografia mostrando o mesmo aspecto que eu já mostrei e aí a gente entra numa segunda parte tá que são o que que o radiologista pode ajudar ao pneumologista no sentido de sugerir a causa das bronquiectasias né então tem algumas coisas que são importantes primeiro a distribuição dela se elas são pegam mais campos superiores se elas pegam mais campos inferiores se elas são difusas se elas têm uma distribuição mais central ou mais periférica e principalmente se a gente tem achados associados se tem nódulos se tem escavação se tem linfonodo megalias então esses achados vão ajudar muito na tentativa de diferenciar lembrando a vocês que em quase metade dos casos a gente não consegue definir a etiologia tá então isso é uma coisa muito importante então vamos começar bronquiectasias nas zonas superiores quando eu vejo bronquiectasias nas zonas superiores eu tenho que pensar em fibrose cística aspergilose broncopulmonar alérgica e em outras causas especialmente granulomatosas tuberculose silicose e sarcoidose tá essas outras causas quer dizer tem características outras de imagem que vão ajudar a gente muitas vezes a dificuldade inicial sem a clínica é entre fibrose cística e aspergilose broncopulmonar alérgica o que é fibrose cística broncística é uma doença que causa basicamente alteração no funcionamento de glândulas exócrinas são as glândulas responsáveis por produzir muco suor e as enzimas pancreáticas então o que acontece você começa a ter formação de muco mais abundante mais espesso e isso começa a obstruir tanto as vias respiratórias como canais pancreáticos isso altera a digestão altera a absorção de nutrientes e tem também um risco de desidratação do paciente em relação ao pulmão esse muco espesso pode ficar retido nas vias aéreas e ser contaminado ou por bactéria ou até por fungo por outros agentes infecciosos e o paciente pode ter tosse produtiva pneumonia de repetição bronquite crônica são outros achados na fibrose císca e que são inespecíficos esses são comuns a qualquer tipo de bronquiectasia é importante saber que embora elas tendam a predominar nos lobos superiores na fibrose císca elas também podem ser difusas isso não vai ser critério se for difuso para afastar a fibrose císca e é uma doença que compromete basicamente crenças pequenas mas você pode ter formas mais brandas e que só vão aparecer nos adultos ao contrário de outras condições que evoluem com fibrose e reduz o volume pulmonar o volume do pulmão em geral ele é normal pode estar até aumentado e o diagnóstico é feito ou pelo teste do suor ou por estudos genéticos que cada vez mais são usados então a tria de diagnóstico é essa teste do cloro no suor alterações pulmonares e alterações pancreáticas e esse é um caso uma mulher de 29 anos com tosse de espinéia ela já tinha diagnóstico de fibrose cística e a gente vê bronquiectasias nos lobos superiores já vê algum grau de atenuação em mosaico e vê até umas bolhas na periferia quando a gente faz a reconstrução a gente vê um nítido predomínio nos lobos superiores observem que as bases são menos afetadas do que os lobos superiores então isso já seria um indício para essa suspeição na maioria das vezes o paciente já tem um diagnóstico de fibrose cística anterior mas eventualmente ele vai chegar sem esse diagnóstico então seria a suspeição aqui a mesma coisa um outro caso mostrando o predomínio nesse caso também das lesões em campos superiores o grande diagnóstico diferencial aqui o primeiro diagnóstico diferencial seria aspergilose broncopulmonar alérgica seria a coisa a tuberculose que é uma coisa muito comum em nosso meio normalmente essas bronquiectasias não são simétricas elas tendem a ser assimétricas já que um outro caso de fibrose cística com comprometimento de todo o pulmão ou seja não é critério para afastar fibrose cística e aqui uma evolução aqui o paciente com 19 anos já tem no raio-x uma infiltração parenquimatosa e sete anos depois olha como é que foi reduzido de volume esses campos superiores certamente já com muita fibrose e aqui a tomografia mostrando as bronquiectasias tanto císticas como varicosas formações bolhosas em fizema bolhoso na periferia e muita atenuação em mosaico então um quadro bastante grave e aqui uma dificuldade que se apresenta muitas vezes aqui é um homem com fibrose cística já conhecida teve uma piora progressiva da função pulmonar e ele tem bronquiectasias sim à direita mas muita lesão à esquerda inclusive com uma redução volumétrica importante então quando a gente vê isso aqui tem que pensar que ele tem uma infecção associada então isso aqui tem uma grande chance dele ter tuberculose outra coisa assim são infecções que se associam que ocorrem mais frequentemente nesses pacientes com fibrose cística e que vão fazer essa lesão tão assimétrica um pulmão praticamente todo destruído reduzido de volume não é o que eu esperaria em bronquiectasias só da fibrose cística isso aqui certamente tem complicação está vendo olha aqui a tomografia dele mostrando você vê aqui você tem as bronquiectasias mas você tem parênquima normal de permeio aqui não aqui você fez basicamente uma consolidação e as bronquiectasias no meio então aqui um outro caso também chamando atenção isso é importante o radiologista chamar atenção desses padrões associados é uma mulher de 26 anos com fibrose cística conhecida teve uma piora da função pulmonar fez a tomografia olha só tem atenuação em mosaico etc e tal mas tem esses focos meio nodulares meio de consolidação na periferia completamente diferente então isso aqui tem que chamar atenção para doença associada esse paciente tinha uma micobacteriose atípica complicando a situação então lembrar que paciente com fibrose cística infecção associada é um fenômeno bastante comum outra coisa que pode acontecer nesses pacientes é fazer pneumotórax isso aqui era uma menina de 17 anos tinha fibrose cística e fez pneumotórax bilateral mais discreto aqui à esquerda e maior aqui à direita então lembrar que também não só infecções mas pneumotórax também é uma complicação eventual da fibrose cística outra coisa que eu queria chamar atenção para vocês rapidamente isso aqui foram até uns trabalhos que a gente fez uns 10 anos atrás relacionado a isso é que muitas vezes esses pacientes têm que ser acompanhados com uma relativa frequência através de exames de imagem e é claro que tem um efeito nocivo da radiação especialmente porque são pacientes frequentemente diagnosticados em fases etárias baixas como crianças então esse é um momento que a ressonância tem um papel muito importante e cada vez mais vem sendo discutido no acompanhamento desses pacientes a tomografia mostra mais detalhes mas nesses acompanhamentos eu não preciso tanto de detalhes então vejam aqui comparando a imagem da tomografia com a imagem da ressonância lembrando a vocês que isso foi feito há 10 anos atrás e essas técnicas de ressonância melhoraram no passar desse tempo então é uma boa é um bom método para acompanhamento desse tipo de doença especialmente em crianças e que são feitas eventualmente aqui a mesma coisa olha essa 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 ressonância olha o padrão dessa imagem não fica na verdade praticamente nada a dever ao que eu veria numa tomografia lembrando que aqui eu não estou usando radiação ionizante aqui a mesma coisa olha a menina com fibrose cística a tomografia a ressonância mostrando basicamente as mesmas imagens tá aqui uma outra situação né um outro uma outra condição que também predomina nos lóbulos superiores que é a aspergilose broncopulmonar alérgica isso aqui é uma mulher de 68 anos tinha dispneia espectoração por lenta febre pneumonia de repetição importante ela tinha asma grave é uma coisa que leva também a sugestão de aspergilose broncopulmonar alérgica tá agora ela tem um padrão de imagem que é completamente superponível aquele padrão da fibrose cística que eu mostrei antes tá então esse diagnóstico aqui vai ser baseado em dados clínicos e laboratoriais tá aqui o aspecto de novo predomínio nas bronquiectasias nos campos superiores aspergilose broncopulmonar alérgica é uma inflamação crônica das vias aéreas por uma reação à presença do aspergilose esses pacientes na grande maioria das vezes tem asma de difícil controle eles podem espectorar plugues como também a sebrose cística pode podem sangrar como também outras causas de bronquiectasia pode e o diagnóstico é sugerido primeiro pela asma de difícil controle tá e por testes laboratoriais teste cutâneo positivo para aspergilos elevação de IGE do aspergilos e também podem cursar com eusinofilia periférica então a eusinofilia periférica e a asma são duas coisas que o pneumologista vai tomar contato logo de início o hemograma vai ser feito certamente logo na rotina inicial e a asma ele vai constatar então são elementos que vão levar à suspeição dessa doença é uma reação de hipersensibilidade o fungo coloniza as luzes brônquicas pode ter as bronquiectasias tampões mucosas mas tem um detalhe que quando presente é a grande contribuição da radiologia para o diagnóstico é a presença de material de alta densidade nos bronquios isso aqui o radiologista não pode deixar de ver e de fazer o diagnóstico é aí que ele vai contribuir olha esse caso aqui esse caso aqui o paciente tem bronquiectasias vazio aqui nesse campo superior mas tem essas dilatações digitiformes aqui nas bases e olha aqui esse é um exame antigo mas mesmo assim dá para ver tem áreas de aumento de densidade eu ampliei isso aqui tá ampliei isso aqui e a gente vê tem essas imagens digitiformes com 104 124 unidades então eu não tenho dúvidas de afirmar para o clínico isso é aspergilose broncopulmonar alérgica é um momento que o radiologista contribui muito para o diagnóstico na radiografia de tórax eu não vou ver isso eu vejo sim essas áreas de digitiformes aqui embaixo que eu vou explorar melhor com a tomografia mas aqui a mesma coisa olha eu já vejo na radiografia de tórax que tem essas dilatações anormais e que vão ser melhor vistas na tomografia mas olha esse caso aqui como é que a gente fecha o diagnóstico só com isso isso aqui é uma mulher de 42 anos é um caso do Dante lá de Curitiba com o quadro clínico de asma grave e osinofilia fez a tomografia mostrou esses brônquios dilatados e olha a densidade do conteúdo brônquico muito maior que a densidade do coração aspergilose broncopulmonar às vezes isso fica mais evidente ainda olha esse outro caso do professor Dante tem uma telectasia do lobo superior uma consolidação com redução de volume e aqui a gente já vê essas imagens densas de permeio e que nesse corte aqui ficou muito melhor visto nessa janela isso aqui são os brônquios cheios de material denso não tem diagnóstico diferencial isso é aspergilose aí vocês vão me perguntar mas porra Edson isso aí não podia ser brônquio cheio de muco por exemplo numa numa fibrose cística não porque o muco tem uma densidade até mais baixa do que a de parques moles então essa densidade aumentada eu só vejo no aspergilos aqui pra vocês verem a diferença olha isso aqui são brônquios dilatados cheios de muco olha a densidade como é que é baixa mais baixa do que o tecido em torno aqui brônquio dilatado cheio de massa de aspergilos olha a densidade muito maior do que do parêntema em torno aqui um outro caso muito bonito esse caso me foi mandado pelo doutor Tiago Krieger lá de Porto Alegre uma mulher de 53 anos também com asma de difícil controle tosse e tinha essas imagens aqui de brônquios dilatados de bronquiectasia cheias desse material e olha que lindo na tomografia aqueles brônquios dilatados todos com densidade aumentada então é um diagnóstico que fecha só com isso aqui entendeu é uma hora que a gente fecha o diagnóstico e olha aqui aquele aspecto que a gente chama em dedos de luva olha nessa reconstrução como é que tem essas imagens densas dentro de brônquios dilatados aqui é outro caso mesma coisa uma mulher com tosse crônica sinusite e olha só bronquiectasias e essa reconstrução mostrando o aumento de densidade dos brônquios dilatados então são todos casos de aspergilose broncopulmonar esse caso aqui é um caso curioso isso aqui era um menino de oito anos tinha tosse há quatro semanas pulmão direito aparentemente normal pulmão esquerdo com velamento parcial que eu não sei se é uma consolidação ou se tem um componente atelectásico eu precisava pelo menos do perfil para definir isso mas tem uma opacidade no pulmão esquerdo e olha quando fez a tomografia e esse paciente pior ele tinha fibrose cística conhecida então olha a nossa contribuição mostrando isso aqui ele tem fibrose cística é um diagnóstico conhecido mas esses brônquios aqui estão ocupados não por muco que eu esperaria na fibrose cística mas por esse conteúdo denso então esse paciente tem uma fibrose cística que está complicada com aspergilose broncopulmonar alérgica aqui a mesma coisa um menino com fibrose cística tem essa consolidação e olha na tomografia o material denso esse material foi extraído né bronquio voltou a permeabilidade normal embora dilatado né e isso era aspergílos da mesma forma para encerrar eu vou falar sobre aquilo que eu falei de tuberculose outra causa comum no nosso meio que tende a fazer bronquiectasias e particularmente em lobo superior não obrigatoriamente mas mais comum isso aqui era um homem de 29 anos com perda de peso né ele teve o diagnóstico de tuberculose tinha essas lesões aqui tá bronquios dilatados dois meses depois do tratamento do início do tratamento as lesões do parênquima reduziram mas a gente vê o aumento das bronquiectasias então essa é uma causa muito comum de bronquiectasia no nosso meio e algumas características em geral são assimétricas tem lesões fibróticas associadas e redução de volume isso ajuda muito na diferenciação aqui uma outra causa de lesão só de lobo superiores que era um moleque que tinha sarcoidose ela tem bronquiectasias nos lobos superiores né e o grande diagnóstico diferencial seria a tuberculose tá em geral elas são mais simétricas na sarcoidose do que na tuberculose tá mas é um diagnóstico a ser confundido então a gente acaba por aqui hoje e na semana que vem eu vou continuar com bronquiectasias mostrando outros detalhes que servem pra diagnóstico diferencial eu vou abrir então esses últimos cinco minutos pedir a Milene pra abrir os microfones e também pra vocês escreverem no chat que tá totalmente vazio microfones estão abertos? ainda não tô abrindo só um minutinho tá quando a gente pra fazer aquela reunião lá na na apresentaria eles tinham dito que a praia do livro já tava disponível alô? só um minutinho professor porque travou aqui não tô conseguindo abrir peraí só um minutinho só mais um segundo pronto consegui Oi pessoal fantástico Edson maravilha essa aula maravilhosa botar no quadro quase muito bom valeu meu amigo obrigado Antônio um abração abração muito bom Edson aprendendo sempre Edson excelente material Edson como sempre grande abraço aqui da Bahia João Carlos oi João abração Mário abraço grande pra você também Mário grande abraço aqui do Rio de Janeiro valeu meu amigo Edson aula maravilhosa excelente eu que que trabalhava no ambulatório do Antônio Pedro com bronquectasia aprendi muito mais agora muito muito muitas coisas que eu não via valeu muito obrigado imagina obrigado a você um abração bem grande boa semana a todos você também Edson idem 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 vamos ficar nos idens porque realmente não tem mais o que falar foi excelente muito obrigado valeu excelente doutor Edson Ciro ótimo aula excelentes imagens maravilhosas valeu Miguel aprendemos e renovamos o nosso aprendizado muito 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 obrigado guardejo que você mandou pra uma próxima sessão sem problema um abraço valeu Edson obrigado um beijo querido outro Ciro um abração bem grande tchau valeu valeu gente vamos então ficar por aqui Milene um beijo grande obrigado e semana que vem a gente tem a segunda parte então um abraço pra todo mundo tchau